E aí rapaziada do Btech, tudo beleza? Eu sou o Becker aqui no seu canal de tecnologia, o Btech Começando hoje mais um vlog tech pra vocês e eu queria trazer hoje pra vocês galera um tema Que é as pessoas que são tipo alopradas por tecnologia Quero ter, eu preciso, pelo amor de Deus Mas não é aquela pessoa normal que é viciada, tipo aquele cara que é aloprado né Eu tava lendo algumas notícias da internet nesses dias por causa do lançamento do iPhone 6 E sempre quando a Apple lança um produto, tem essa loucura da galera ficar em fila, esperando E neguinho monta a barraca lá, dorme, fica não sei quantos dias sem tomar banho pra poder comprar produto Tipo um negócio louco assim Eu nunca passaria, eu nunca ficaria uma noite, nunca montaria uma barraca Pra, sei lá, no lançamento do produto pra eu ter o produto em mão no primeiro dia do lançamento Não sei se você faria isso Ou se você já fez né, enfim E eu sou viciado em produtos de tecnologia Quando eu compro um produto tipo, eu fico Eu fico muito louco Mas tem um limite, eu nunca passaria, sei lá, de um ponto desse, entendeu? Eu tava vendo uma pesquisa na internet falando sobre essa questão de vício Principalmente em tecnologia E a pesquisa, ela falava sobre produtos da Apple E eles descobriram que as pessoas que são viciadas na Apple Quando elas escutam falar dos produtos Ou quando elas mexem nos produtos da Apple A área do cérebro que é ativada é a mesma área que é ativada pela religião ou por drogas Ou seja, é uma área que traz um vício, traz uma dependência muito grande Pra que ponto as empresas conseguem chegar Conseguem fazer com que as pessoas se viciem nos produtos E, sei lá, e agem de uma forma que foge até do controle e da razão Porque a pessoa se sente honrada em poder comprar um produto Tipo, em pagar 2.500 dólares Ou pagar, perdão, 2.500 reais Ou pagar 700 dólares Que é caro pra caramba na economia dos Estados Unidos E o cara se sente tipo, nossa, graças a Deus Eu pude ter o meu iPhone Ou outro produto que seja qualquer Então, chega um ponto que o papel se inverte A empresa que dita as regras Antigamente a empresa que se sentia honrada em poder vender um produto pro cliente Hoje em dia não Hoje em dia a empresa que define e fala Não, pra esse país aqui eu vou mandar 10 mil Pra esse aqui não sei quanto Vocês vão ter que aguardar, não tem mais E a galera fica desesperada pra comprar de qualquer jeito o produto Então é um negócio muito louco A gente tem que tirar o chapéu porque os caras são bons Agora, o que eu vejo é que realmente mexe com as pessoas de uma forma Fora, assim, que sai do controle da pessoa É um vício realmente Muitas vezes uma coisa que tem que ser tratada Sei lá, de uma forma Até um tratamento psiquiátrico, alguma coisa assim Mas é um assunto muito interessante Então eu fiquei pensando nisso e resolvi trazer esse assunto aqui pro vlog Eu queria saber de vocês, galera Até que ponto vocês acham que é aceitável A gente, por tecnologia, fazer certas coisas, né? Até onde é considerado normal isso E, por favor, deixe seus comentários aí É isso que eu tenho pra falar hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não assina o canal, por favor, clique aqui na minha cabeça Onde tem este quadradinho Tem diversos vídeos aí sobre tecnologia Recomende pros amigos, pra todo mundo Tem o Twitter que é o arrobaBtechers E até o próximo vídeo, beleza, rapaziada? Valeu e um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus